Meus amigos, vamos para a nossa lição de número 6, ética para acadêmicos e para todas as pessoas em geral. Essa lição 6 é bastante chocante, porque nós sabemos que a moral está vinculada com os nossos costumes. Esses costumes, no entanto, nem sempre são bons, nem sempre são certos. É costume, mas não é certo, é errado. Eu queria então, nesse instante, abordar aqui com vocês um exemplo de um costume, é um costume local, é um costume local, porém completamente absurdo. Eu quero falar da virgindade de meninas índias que estão sendo vendidas ou compradas por 20 reais, por uma caixa de bombom, por uma roupa, etc. E quem são essas índias? São pessoas de 12 anos, 13 anos, 14 anos. Aproveita-se dessa sua situação para explorá-las sexualmente. É um costume, dizem. Piorra isso. É um costume local. Quem é que está comprando essa virgindade? Políticos, militares, etc. Comerciantes da cidade. Qual cidade? Estamos falando de São Gabriel da Cachoeira. Está aqui, lá na ponta do Amazonas. Lá na ponta do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira. No início aqui do Rio Negro. Pois bem, nesta cidade, mais de 90% dos habitantes são índios. Índios vivendo em periferias marginalizados. O que estão fazendo essas pessoas que têm um certo poder na cidade? Porque são comerciantes, militares, políticos. O que eles estão fazendo? Comprando a virgindade dessas índias por 20 reais, por uma caixa de bombom. Por exemplo, aqui está também um jornal falando de uma caixa de bombom suficiente para comprar a virgindade de uma índia. Volvidas as pessoas, o que é que se constatou? É um costume. Estamos dentro de um costume. Mas esse é um costume que conflita com a moral e conflita com a ética. Conflita com a moral porque é um costume errado. É um costume fundado numa exploração sexual de menores. Menores marginalizadas. E que é um crime de estupro de acordo com o nosso vigente código penal. Então é um costume que conflita com a moral. Conflita também com a ética, porque a ética é, número um, não fazer mal a ninguém, não danificar ninguém, não ofender as outras pessoas. E quando um adulto branco pratica sexo com uma menina menor de 18 anos, menor de 18 anos, explorando-a sexualmente, porque se vale da sua ingenuidade, ou da sua marginalização, ou da sua falta de instrução, da sua falta de interação social, quem se vale de uma menor nessas circunstâncias, pratica o estupro contra vulnerável, se tem menos de 14, ou pratica um crime sexual de exploração sexual, se tem menos de 18. De qualquer maneira, o que eu gostaria aqui de enfocar, nesta dramática questão, e tudo está se passando em São Gabriel da Cachoeira, esta dramática situação, o que eu quero enfatizar, é este conflito entre um costume local, que não é seguramente seguido por todos, óbvio, não é toda a comunidade de São Gabriel, que está seguindo esse costume, não, obviamente que não, mas alguns acham que pelo costume se poderia praticar sexo com essas meninas índias, sobretudo com as meninas virgens. É um absurdo, é um costume conflitando com a moral, e a moral, neste caso, seguindo padrões errados, conflitando com a ética. Isso é inconcebível. E você, acadêmico, e todas as demais pessoas que estão nos vendo, tem que ir entendendo tudo isso, para que possa ir definindo em sua vida o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Acompanhe-nos aqui, no nosso grupo de estudo de ética, e depois você pode também transmitir esta lição para todos os seus amigos no Facebook. Passe para todo mundo e vamos formar um grande grupo. Avante!